Ora, dois homens foram presos hoje à tarde, suspeitos de tráfico de drogas na cidade de Cambé. A Polícia Militar realizou a ação depois de uma denúncia anônima. Uma variedade de drogas foram apreendidas em uma casa no Jardim Monte Alto, em Cambé. As denúncias que chegaram à Polícia Militar davam conta de que o tráfico ocorria não somente na cidade vizinha, mas também em Londrina e região. Na frente da casa desse homem estava o suspeito e outro homem. Os dois foram abordados. O jovem de 18 anos disse que morava em frente à casa onde ele estava. Dentro dessa casa, uma grande quantidade e diversidade de entorpecentes. Crack, cocaína e maconha e mais de R$ 10 mil e R$ 800 em dinheiro trocado foram encontrados. Esse dinheiro é suspeito de ser oriundo da venda dos entorpecentes. Além de todo esse entorpecente, algumas na forma bruta, algumas porções na forma bruta ainda, outras já estavam preparadas, ainda foram encontradas cafeína, sacos de cafeína. Esse material, devido a sua característica, por ser um pó branco, é utilizado para misturar na cocaína, para dar um rendimento maior. É o chamado droga batizada. Esses dois homens, então, foram conduzidos para a delegacia, um pelo tráfico de drogas e o outro porque disse que estava lá para comprar entorpecente. Ele é uma testemunha importante que serve, então, para corroborar as denúncias e até mesmo o flagrante. O rapaz de 19 anos, que disse ser o dono da casa, já tinha passagens pela polícia quando menor. Ele foi preso em flagrante e deverá ser autuado pelo crime de tráfico de drogas. Já o outro homem envolvido na situação poderá servir na condição de testemunha e já respondeu à justiça anteriormente por tentativa de feminicídio. Olha só a quantidade de drogas. É muita droga de boa qualidade, a princípio, né? Porque foram encontradas porções ainda na forma bruta, nem havia sido batizada. E esse jovem, apesar de pouca idade, já consta com outras passagens quando adolescente. Esta é a primeira passagem, alcançando ele a maioridade penal. O outro rapaz que é testemunha desse crime já tem uma passagem por tentativa de feminicídio, segundo informações dos policiais militares. Ele, anos atrás, lá na cidade de Cambé, durante uma discussão com a sua namorada, que era adolescente, ele estava em posse de uma arma de fogo e quando a irmã da sua namorada tentou intervir, separá-los na briga, ele acabou efetuando um disparo acidentalmente na cara dessa moça. No total, a PM contabilizou cerca de 3,5 kg de cocaína, 2,5 kg de crack e 5 kg de maconha. As investigações ficarão agora a cargo da Polícia Civil de Cambé. Pelo menos o prejuízo aos traficantes foi garantido. E todo esse lixo, esse material entorpecente, que nem qualidade apresenta, né? Porque também está batizado esse material tóxico, está sendo retirado das ruas, graças à limpeza que está sendo realizada pela Polícia Militar.